O que é a Oligarquia? Até 1930, as oligarquias dominavam a situação política no Brasil. Em São Paulo, encontrava-se a mais forte delas, a do café. Minas ficava conhecida como a maior produtora de leite. Daí, a conhecida denominação República do Café com Leite. Na época, o termo café com leite era utilizado para designar o revezamento entre São Paulo Café e Minas Gerais Gado Leiteiro, na ocupação da Presidência da República. O presidente Washington Luiz decidiu acabar com esse revezamento e indicou como candidato à sua sucessão, Júlio Prestes, presidente do Estado de São Paulo. Esse e tantos outros fatores levaram à Revolução de 30. Em 1930, foi instalado o governo provisório com Getúlio Vargas no poder. Instituições legislativas como o Congresso Nacional e as Câmaras Municipais foram extintas. A Constituição de 1891 foi anulada. Com essa atitude, o governo alegou a necessidade de uma reorganização, maior centralização política, entre outros. Assim, o país iria se modernizar e teria uma rápida normalização em termos democráticos. À medida que os meses passavam, a normalização não voltava e não havia uma convocação para uma Assembleia Constituinte. Por outro lado, as oligarquias de São Paulo se sentiam prejudicadas em relação a deixarem o centro do poder. Por dois motivos. Não controlavam mais as decisões em termos federais e, em termos de Estado, havia um interventor indicado por Getúlio Vargas, um homem de sua confiança, mas que não correspondia aos anseios dessa oligarquia. Vargas, com sua política centralizadora, desagradou e atingiu as oligarquias e as elites do Estado de São Paulo. Eleições e o fim do governo provisório foram reivindicados pelos liberais. Era possível encontrar, dentro dos grupos articuladores da Revolução de 32, cafeicultores e empresários, não havendo oposição entre eles. 32 tem as suas raízes nesse cerceamento de poder. E, em busca do seu espaço perdido, esses grupos de São Paulo, os cafeicultores, os industriais, vão mobilizar as camadas populares no sentido de reivindicar uma Constituição e uma volta à normalidade democrática. De fato, era uma reivindicação legítima, só que ligada também a esse objetivo de volta ao poder. Isso levou a uma intensa mobilização da população. 200 mil trabalhadores fizeram greve. Em São Paulo, contra Vargas, empresários e latifundiários protestaram unidos. Um comício realizado no dia 23 de maio do mesmo ano, organizado pela Frente Única Paulista, que tinha como objetivo uma nova Constituição para o Brasil, acabou de maneira trágica. Tiros de fuzil, submetralhadoras e revólveres foram disparados. Morreram quatro estudantes. Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade. Euclides Bueno Miragaia era de São José dos Campos. Dia 29 de novembro de 1911. 20 de novembro de 1911. E ele faleceu dia 23 de maio de 1932, com a Revolução de 1932. Ele era estudante de Direito, estudava no Lago São Francisco, e trabalhava durante o dia com o pai, o tio Juca Miragaia, que era dono de cartório em São Paulo. E ele, como todo estudante, ele era fanático por uma democracia, por um Estado de Direito aqui no país, não é? E no dia 23 de maio, ele tinha um comício na Praça da República e ele e uns colegas se dirigiram para lá. E ele soube que em um dos prédios, tinha uns da parte do Getúlio, né? Tinha uns que eram a favor da ditadura, que eles não gostavam. E eles se encaminharam para o prédio. Mas, ao entrar no prédio, lá de cima foram metralhados. E ele tombou ali mesmo, sabe? Ele era um líder no meio dos estudantes, né? Líder revolucionário, porque ele era danado. Eu tinha 21 anos, quando ele faleceu. Embora minoria, os estudantes eram forças importantes. Agitavam a população e a eles se uniam trabalhadores, comerciantes. A morte dos estudantes jovens, que de alguma maneira estão ligados à ideia de martírio, à repressão de jovens que representavam o futuro do país, sensibilizou a opinião. Nesse sentido, a morte do Miragaia e dos demais estudantes foi um catalisador dessa tensão que reverberou numa organização quase espontânea de adesão das pessoas de mais diversas camadas sociais à revolta. Mas é importante frisar que não era uma revolta na medida de ampliar a participação popular. Ela estava ligada aos interesses políticos das elites paulistas, que se sentiam cessadas em relação ao poder. Nesse sentido, as regiões estratégicas, elas acabavam ganhando mais peso. E o Miragaia era da região. Então, a morte dele também reverberou com uma particularidade aqui no Vale do Paraíba. Miragaia fez seu curso primário no Grupo Escolar Olímpio Catão. Quando jovem, foi para São Paulo estudar direito. E lá morreu defendendo seu ideal. Muitos anos se passaram e, na cidade de São José dos Campos, é homenageado com seu nome em escola, rua e em um monumento situado no banhado, o cartão postal da cidade. A gente tem muito orgulho dele por ter sido um revolucionário brilhante, estudante brilhante. Era um líder dentro dos amigos, os colegas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma tristeza muito grande, né? No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no Monumento Mausoléu ao Soldado Constitucionalista, encontram-se os nomes e os restos mortais dos estudantes e dos heróis de 32. As iniciais dos nomes dos estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, formam a sigla MMDC, símbolo da Revolução Constitucionalista. No próximo bloco, você vai conhecer mais detalhes sobre a Revolução de 32. Uma intensa campanha de mobilização é iniciada. Cartazes convocam as pessoas. Na capital paulista, a imprensa defende a causa dos revoltosos e César Ladeira se torna locutor oficial da Revolução. Santos Dumont deixa uma carta em forma de apelo aos seus patrícios. Um grande número de pessoas se alistou para a luta. Em São José, dois ex-combatentes relembram a história. Eu não me lembro muito bem. Eu estava na porta do regimento. Não sei se o regimento não entraria. Era para mim vir aqui em São José, que eu era soldado. E de repente um amigo disse, vai para São José, leva uma carta para mim, para o meu cunhado lá. Ah, pois não. Ele entrou lá para dentro para escrever a carta. Quando eu vi foi só quando tocou formatura geral. Formatura geral e trancou tudo. Também eu tinha o meu terno de flanela, tudo, tanta coisa. Cheguei lá dentro, troquei. Antes eu tivesse trocado o terno de flanela, sabe? É que eu voltei e já passei a mão na minha manchila e não fosei, tanta coisa. E fui lá para o pátrio do regimeiro. Ali, desculpe a expressão aqui, olha, eu falo a minha moda, viu? Ali começou a nossa desgraça. Quase um mês de combate lá, naquela serra lá. Serra Manteveira, né? Tenho muita... Muita... Ainda queria compreender ainda as ferras. É? Chamado de setor norte, o Vale do Paraíba teve uma importante atuação na Revolução, embora seu número de armas e de homens fosse inferior à das tropas federais. As forças federais possuíam 100 canhões contra 24 dos constitucionalistas e uma metralhadora para cada soldado contra uma metralhadora para cada 50 homens. Diante dessa situação, a imaginação foi uma grande aliada. A matraca passou a ser utilizada para simular tiros com o intuito de enganar as tropas federais. A gente ficava lá no meio do mato, lá. A gente abria cada buraco, o sol se lembra. Cada buraco maior do que esse quarto aqui. Aquilo ali. Então, ali que a gente dormia. Dormia todo, não tinha medo. Até que no último dia, no último dia, um cabo, um cabo Almeida, estava deitado lá dentro. Não sei o que deu na ideia dele levantar e sair, sabe? Quando ele saiu aqui para fora, quando ele já estava com a metade do corpo para fora, o barranco era... Com a saudade da família, a saída era fazer dos companheiros de guerra uma extensão de sua casa. Mas foi triste para a minha família, foi triste. Eles fizeram amizade entre vocês? Com tudo. A minha vida era aliado. Uma família ali, quase aliado. Era uma família? É. Fardas, capacetes, bolsas, granadas e armas formavam um terrível cenário de guerra. Aviões bombardeavam o interior paulista. Homens lutaram contra soldados. Entre eles, o lavrador Paulo Virgínio da cidade de Cunha. Morto por não revelar o local que as tropas paulistas se encontravam e por se negar a trair seus colegas. Durante essa luta, a campanha Ouro para o Bem de São Paulo foi lançada. As pessoas doavam suas joias para financiar o esforço de guerra. Por ocupar uma importante posição geográfica, o Vale do Paraíba foi um dos principais palcos da Revolução, deixando marcas e lembranças nos que dela participaram. O que eu lembro foi lá onde nós fomos presos. Porque lá não é supremo, né? Na vida é mais supremo. Lá em Barreiros, Barreiros foi uma coisa terrível mesmo. Em Barreiros, a gente conversando com ele aqui, sabe? Daqui a pouco a gente saiu e foi lá para o fronte. Depois veio a ordem para a gente ir lá para o fronte também. Eu estava lá, quando eu vi, veio o sargento arrastando, arrastando o Pedro Ramos, que tinha morrido. Daí eu fiquei com medo. Mas tinha nada, a gente tinha que aguentar firme lá, não tinha jeito. Os paulistas se entregaram após três meses de luta. Em 2 de outubro de 1932, termina o maior confronto militar do século XX no Brasil, seguido de caçações, prisões e deportações. Estima-se que 830 combatentes morreram na luta por um país melhor. Mesmo com a derrota paulista, o resultado do movimento ocorreu após dois anos. Em 1934, houve a convocação da Assembleia Constituinte. Em seguida, a eleição indireta para Vargas como primeiro chefe da Constituição de 1934, não havendo uma transição no poder. Passado algum tempo, aconteceu o golpe do Estado Novo. É importante frisar que, em termos políticos, o objetivo foi parcial. Se foi alcançada a constitucionalização, o objetivo de retornar ao centro do poder por parte das elites políticas do Estado de São Paulo, da elite política do Estado de São Paulo, não ocorreu. Na verdade, a Revolução de 30 operou uma mudança na estrutura de poder que não poderia mais retroceder. É claro que a elite paulista, cafeira industrial, continuou tendo poder político, mas não hegemonia, não predomínio, não comandava mais de maneira isolada o processo político e mesmo econômico do país. No sentido de que a gestão dos mecanismos de Estado, dessas ferramentas econômicas, deixou de ser exclusividade desse grupo. Então, com outros grupos, houve necessidade de uma composição que foi articulada pelo Vargas. Então, o objetivo político de fazer São Paulo retornar a uma cena hegemônica não ocorreu. No dia 21 de maio de 1964, é fundada a Sociedade de Veteranos MMDC em São José dos Campos, que tinha como objetivo, por meio da educação, cultuar a memória de seus principais vultos, promover comemorações, entre outros. A sociedade durou 20 anos. Após sua extinção, o acervo foi doado para a Câmara Municipal. Durante a existência da sociedade, vários heróis foram homenageados com medalhas e diplomas pela participação na Revolução de 1932. No dia 5 de março de 1997, o governador Mário Covas promulgou a Lei nº 9.497, que instituiu o dia 9 de julho como feriado civil. São Paulo lutou uma luta sem esperanças, porque sem o apoio do continente militar do Rio Grande do Sul, do Exército e da Força Pública, os recursos de São Paulo não eram suficientes para ganhar a guerra. Embora contasse com um parque industrial considerável em comparação com o restante do país, era preciso importar equipamentos bélicos, que não foi possível porque o governo federal fechou as fronteiras de São Paulo. Então, mesmo havendo alguns recursos para equipar a Força Pública, não havia como vencer essa guerra, não havia condições estratégicas para fazê-lo. E, ainda assim, os paulistas lutaram, criaram subterfúgios na ausência de força militar com a matraca, que simulava disparo de metralhadora. As pessoas se envolveram, se apaixonaram por esse ideal. Quer dizer, de alguma maneira, intervir no Estado de São Paulo, cuja imagem para os paulistas era de locomotiva do Brasil, feriu o orgulho das pessoas. Então, elas queriam mostrar que São Paulo era capaz, que São Paulo não podia ser tratado de maneira como uma criança, porque São Paulo estava subordinado ao governo provisório, e os interventores eram pessoas alheias à realidade paulista. Então, o que fica da Revolução de 1932 é a capacidade de mobilização popular, que, de alguma maneira, parcialmente foi atingido, porque Vargas teve que ceder à Constituição. Isso é uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal. Mas eu acho que guerra, a gente deve tirar de lá. Nunca mais. Nunca mais. Vamos procurar levar tudo por bem, e tanta coisa, direitinho, aí, tanta coisa, aí. E, em particular, eleição, aí, tanta coisa, vamos levar tudo por bem. Porque a guerra é, como dizia um livro que eu li há muitos anos, que dizia assim, que a guerra é aquele monstro que, quando vem, que, quando vem, ataca a pessoa, e, quando ele vai embora, deixa a pessoa aleijada, deixa a pessoa doente, deixa tudo, tanta coisa, e fica doente mesmo. E fica doente mesmo. Nunca mais a pessoa consegue recuperar a saúde. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto